O RB Notícias está apresentando hoje uma conversa ao vivo com a deputada estadual Genaína Pascual. E eu gostaria de dizer a ela, ou de perguntar a expectativa que ela tem com referência à candidatura ao Senado pelo partido PRTB. Para quem não sabe, o PRTB é um partido pequeno, que era presidido por aquele eterno candidato que a gente costumou ver na televisão, o Levi Fidelis. Deputada, como é que a senhora se sente no PRTB? O PRTB vai lhe dar a legenda para a sua candidatura ao Senado, deputada? Sim. Uma das razões pelas quais eu escolhi o PRTB, além de não ter encontrado nenhum escândalo em torno do partido, de seus membros, foi o fato de o PRTB ter garantido a legenda para eu concorrer ao Senado, algo que eu não tive com os demais partidos. Os outros partidos, muitos me convidaram, mas era muito assim, não venha, você vai ser nossa senadora, vai ser nossa candidata, mas essas decisões são tomadas mais adiante, tem que ter muitas tratativas com os candidatos à presidência, com os candidatos ao governador. Então, não era uma certeza absoluta. O PRTB me deu essa certeza. O PRTB vai apoiar o presidente Bolsonaro, vai apoiar o ministro Tarciso como candidato ao governo do Estado. Então, eu também queria estar numa sigla em que eu não corresse o risco, por exemplo, de a sigla amanhã fazer uma conta, apoiar o ex-presidente Lula, ou apoiar o ex-governador Dória, ou apoiar aqui para São Paulo qualquer outro candidato que não Tarciso, que foi o candidato que eu decidi apoiar desde o momento em que eu o conheci, em novembro ainda do ano passado. Então, assim, foram muitos fatores que me fizeram escolher esse partido. Foram muitos os fatores. Então, a senhora não rompeu com o governo Bolsonaro. Ficou clara uma pergunta que eu tinha aqui em mente, era Bolsonaro, Lula ou Terceira Via? Mas, pela sua explanação, está claro que a senhora vai estar como presidente, não é? Sim, porque eu não minto para ninguém, eu não sou como outras deputadas que aplaudem tudo que o presidente faz, tudo que ele fala, que concordam com tudo, eu não sou assim. E ele sabe, porque mesmo quando ele me convidou para ser vice, eu falei para ele, presidente, eu não concordo com o tal ponto, eu concordo com outro ponto, então ele sabe. Eu não vou negar que eu tenha criado expectativa com essa tal Terceira Via. Cheguei a dizer que se o Sérgio Moro fosse candidato, eu poderia votar nele, apoiá-lo. Só que conforme o Moro foi se apresentando como pré-candidato, eu fui assim, com todo respeito ao trabalho que ele realizou pelo país, na Lava Jato, que eu vou defender sempre, mas eu fui me decepcionando, o senhor entende? Assim, eu fui me decepcionando, fui vendo assim muita incoerência, muita, talvez uma imaturidade para um cargo dessa magnitude, esse último episódio dele abandonar o Podemos, que investiu tanto nele, que confiou tanto. Então foram muitos dos fatores que foram me deixando assim muito evidente que nós vamos ter realmente dois caminhos, que é o caminho do ex-presidente Lula, que não teria nem como assim. Eu não voto na esquerda, tenho parentes de esquerda, amigos de esquerda, como todo brasileiro tem, mas eu não voto na esquerda, nunca votei e não votarei. Deputada. 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 Deputada, a senhora é uma política conservadora, não é? A senhora se considera também... Eu poderia considerar a senhora uma política da direita? Ah, eu me sinto assim, entendeu? Eu me sinto mais à direita por defender as liberdades individuais, defender o mérito, defender o trabalho, entendeu? Defender a liberdade de manifestação, de expressão... Agora... É... Pois não. Não, não, desculpa, desculpa, a senhora pode completar. Eu estava pensando que é difícil imaginar a senhora, na companhia desse pessoal da extrema-direita aí, que acompanha o presidente, né? Almejando a volta do AI-5, essa posição contrária ao Supremo, enfim... Mas esse grupinho é um grupinho muito pequeno, que já quando havia as manifestações pró-impeachment, eles vinham, literalmente, num ônibus. Era um ônibus que chegava, que a gente até achava interesse... Sim, pitoresco, vai? Que era o ônibus dos intervencionistas, entendeu? É um grupo muito pequeno. E acabam pegando esse pequeno grupo e estendendo como se todo direitista fosse contrário ao STF, fosse contrário ao Poder Legislativo, e não existe isso, né? Um verdadeiro direitista, ele é favorável aos poderes, à divisão dos poderes, à observância das competências de cada um dos poderes, sabe? Então... O que que essa direita esclarecida, que eu entendo a qual a senhora pertence, imagina ou pensa dos militares participando do poder com o presidente Bolsonaro? Então, com todo... Eu não quero generalizar, mas eu penso assim. O presidente Bolsonaro tem hoje, como vice, o general Mourão. Naquele momento, eu acompanhei muito essa escolha do vice, até porque eu era uma das possíveis vices. Cheguei a conversar com o presidente ali na véspera dele fazer um novo convite ao Mourão sobre essa hipótese, né? Porque éramos eu, o príncipe, o Luiz Felipe Orleans e o general. E eu lembro que eu ponderei da confiança que o presidente tem nos militares. Então, eu fui uma defensora do general Mourão como vice. Mas eu entendo, Emmanuel, que nós estamos num outro momento. Se o presidente fosse seguir com o general Mourão, que é meio natural você ter a mesma chapa, ok. Mas, na medida que ele vai mudar de vice, com todo respeito, eu não vejo sentido em ser outro general. Porque fica parecendo que ele precisa da tutela das Forças Armadas. Essa necessidade de ser um general passa a sensação, salvo o melhor juízo, de que ele precisa ter as Forças Armadas ali, entendeu? De que teria algum tipo de ajuste nesse sentido. Eu acho que acaba dando força para algumas teorias da conspiração que circundam o presidente. A senhora não acredita nelas? A senhora não acredita nessas teorias? Eu, pelo que eu vivenciei com o presidente ali durante a campanha, eu não acredito nessas teorias da conspiração. Mas eu acho que ele também tem que dar sinais, sabe? Ele tem muito medo de colocar um político como vice e esse político, vamos dizer assim, ser mais interessante para o mundo político e ele ser afastado, ele ser impedido. Ele tem esse fantasma na cabeça dele. Então, na cabeça dele, os políticos vão ter mais medo de um general que é vice do que dele, né? Mas eu acho que chega um momento que tem que se livrar um pouco desses medos. Eu não consigo ver no general Braga, que é o apontado possível Braga Neto, eu não consigo ver como um bom candidato a vice. Não consigo ver, não gostaria que fosse ele. Perfeito. Deputada, nós vamos para um próximo intervalo agora e para voltarmos em questão de dois, três minutos com essa nossa conversa ao vivo aqui na Rede Brasil de Televisão. Você, telespectador, continue conosco. Até já, então.